Olá pessoal, a 28ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve sentença proferida pela juíza da primeira vara do Foro Regional de Jabaquara, que declarou nula uma transferência de veículo e restituiu sua posse ao antigo dono, pois se tratava de golpe em plataforma de compra e venda. Tomem muito cuidado com isso. De acordo com os autos, o autor da ação anunciou a venda de seu veículo pelo valor de 20 mil reais. Foi procurado pelo golpista, que se passou por pessoa interessada no veículo, com o intuito de coletar os dados desse veículo e anunciar a venda do mesmo carro por 10 mil e 500 reais. Tomem cuidado com o valor baixo. Marcar encontro para a vistoria do carro, mas o suposto comprador enviou pessoa interessada em seu anúncio de menor valor. Para que o golpe desse certo, o externo natário convenceu ambos a não discutirem valores, só olhar o veículo. O real comprador avisou ao golpista que ficaria com o veículo imediatamente. O criminoso enviou ao autor comprovante de pagamento no valor de 20 mil e no mesmo dia formalizaram a transferência do veículo para o nome do comprador, da esposa do comprador. Após consultar as suas movimentações bancárias, o autor da ação que pediu a anulação verificou que o depósito não havia sido realizado e que o comprovante era falso. O golpista não atendeu, obviamente, mais as ligações daquele. A desembargadora do caso destacou que ambas as partes foram vítimas de estelionato praticado por terceiros. Se disse que o estelionatário se manipulou ambos, convencendo-os à situação de um fato totalmente inexistente, um direito completamente inexistente. Todos se ativeram às recomendações do estelionatário em razão de terem sido ludibriados quanto às circunstâncias da negociação. Para a juíza do caso, foi de rigor a anulação do negócio jurídico entre as partes e a reintegração do autor na posse do bem, pois toda a transação foi feita, na verdade, com o estelionatário, não com o proprietário do veículo mesmo. Além disso, suas vontades quanto ao objeto do contrato não coincidiram. Venda do veículo por R$ 20 mil e aquisição desse por R$ 10 mil, né? Ausente uma quitação sequer parcial do preço junto ao alienante que nada recebeu. Fiquem atentos nos anúncios existentes nas plataformas digitais de compra e venda, né? Tomem muito cuidado com isso. Espero que vocês tenham gostado do tema e até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho